Oi todo mundo, você está no Aquele Fã e este é o Aquele Agora. Atenção Swifties, Taylor Swift acaba de anunciar a data de lançamento para o clipe de End The Game. A cantora escolheu o seu aplicativo The Swift Live para anunciar que amanhã, dia 11 de janeiro, sai o seu novo clipe. Em parceria com Ed Sheeran e Future, End The Game é uma das músicas mais aclamadas do álbum Reputation da Taylor. Mas agora eu quero saber de vocês o que é que vocês esperam para este novo clipe. Mais um hino? Vem um bilhão de views? Comenta aqui embaixo que eu quero ficar sabendo. Para mais informações, assista ao Jornal Nacional de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.